O senhor é um pouco a falar da indústria da construção laboral offshore no Brasil. Na década de 70, 80, ela, em verdade, chegou a ser o segundo construtor do mundo e na década 80, 90, foi totalmente destruída. Eu não diria totalmente, porque ainda existiam algumas empresas pequenas fazendo alguma coisa nesse momento. Porém, a partir da nova vida, da nova realidade do mundo de transporte, e como o frete é um produto que encarece a cada dia, a cada momento, quer dizer, eu já chamo de produto, ele compõe o preço do equipamento, ou seja, do que está transportando, ele torna a encarecer. E o Brasil hoje tem uma conta-frete de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Então, não poderia deixar de ter a soberania e ter a sua própria frota de transporte através dos mares que nós temos dentro de exportadores. Então, com essa realidade e a necessidade, o mundo se preparou para atender todos os hemisférios e, sem dúvida, nós estamos atendidos no que se tange a concepção de embarcações de navios, de embarcações de atores, de plataformas. Então, nesse 2001, nós tivemos uma surpresa, juntamente com a Companhia Brasileira de Offshore, em reiniciar a Constituição Naval Brasileira. Isso com o saudoso Carlos Ficha, com o apoio do Luiz Maurício Portela, hoje presidente do grupo, reiniciamos então uma eliminação, uma luta, o desenvolvimento e o ressurgimento de uma Constituição Naval que foi totalmente destruída, totalmente desacreditada em nosso país. Com essa alavancagem da CBO, nós conseguimos trazer os parceiros tecnológicos, evidentemente europeus e não asiáticos naquele momento, que eram demandantes da embarcação de offshore, ou sim, da embarcação de atores de plataforma, e fizemos um trabalho do Sinaval, junto ao governo federal, de ter uma reserva na embarcação de apoio, que foi as empresas brasileiras, mesmo capital estrangeiro, para participar das licitações de Petrobras. O governo e a Petrobras assim aceitou, e nós, hoje, diria que nós já estamos aí no segundo melhor construtor da embarcação de atores. Plataformas, reativamos também, e estamos aí entregando algumas plataformas, e em constância são outras, demonstramos que nós tínhamos capacidade para esses dois tipos de embarcações. Não podemos deixar de esquecer da Marinha Mercante, que ainda tem um grande volume da conta-frete. Então, conscientizamos que nós tínhamos que trabalhar no transporte do petróleo, que já era no segmento, e juntamente com a Transpetro, e com a sapiência do presidente hoje da empresa, lançou-se um programa de construção de navios de grande porte, de pequeno porte, para o petróleo, para o transporte do petróleo. Essa fase está superada, nós já estamos aí com os contratos em eficácia, hoje nós já temos empresas já construindo, ou seja, já elaborando todo o projeto de construção. Estamos agora partindo para o processo de contêiner, graneleiros, químicos, mas, evidentemente, o petróleo já está inserido, e o gazeiro também inserido no produto, já encomendado pela Transpetro. Essa encomenda não supera e nem atrai que os estaleiros desenvolveu a capacidade instalada. A capacidade instalada hoje dos estaleiros, ela demanda uma quantidade de aço no ano, em torno de 400 mil toneladas de aço. E o que nós, com esse contrato, temos, de verdade, nós devemos ter, no máximo, 200 mil toneladas de aço contratada. Então, nós estamos hoje com capacidade instalada para atender a demanda que possa vir. Até por conta, a Ásia, hoje, ela está no processo de uma quantidade de 7.400 navios de construção, ela só vai ter uma vaga ou coisa possível a partir de 2015. E como é que está a conversa com o pessoal da siderurgia? O assunto da siderurgia, ela está em andamento. Hoje, tivemos uma reunião com a diretoria do Sinaval, onde nós temos um encontro com os Imenas, o IBS, para tentar vermelizar uma quantidade de aço, uma demanda real e, consequentemente, um preço competitivo para o mercado internacional. Eu não acredito que será difícil, até por quanto nós estamos falando em nacionalização e, quando a gente fala em um conteúdo nacional de 60%, nós estamos vamos inserir, sem sombra de dúvida, ainda o aço. Ele é um preponderante nessa nacionalização. Então, eu acredito que vá ter dificuldade de uma negociação possível que o preço de exportação seja o preço que seja vendido para nós, aqui no país, também interno. Consequentemente, o novo programa de construção naval foi apresentado pelo Sindarma, em nome de seus associados, que tem uma carteira de demanda de aproximadamente 19 navios porta-quanteira, 16 navios grameleiros, 6 navios químicos e 3 navios petroleiros. Isso para a mania mercante se torna-se um problema da estatal transperta. Muito bem. Além disso, nós temos alguma exportação já no país. Nós estamos exportando para a Venezuela, já dentro daquele processo que nós ficamos bastante truncados, mas que foi avante, já tem 10 navios contratados hoje com o Estadio Brasileiro e no Rio de Janeiro. Eu chego a quanto o montante de valores? Olha, deixa eu ver, em média, a gente não tem uma noção do preço do navio conforme foi fechado, mas deve ter sido bom para os dois lados, não ganha e ganha e atender essa demanda da Venezuela. Pois bem, transporte fluvial. O transporte de hidrovias cresce e as construções de balsas, empurradores, está em expansão. Só que esse mercado está localizado no norte. Hoje, o maior demandante dessa oferta são estadeiros que existem em Manaus e Belém. Então, na realidade, hoje você tem um outro universo de construção naval no norte que você não tinha há 10, 20 anos atrás. Já se gera nesse mercado de embarcações lá no norte, aproximadamente umas 8 mil pessoas somente localizadas, balsas, empurradores, enfim, equipamento para transporte fluvial. Na pesca, nós já temos alguns contratos sendo elaborados no país, dentro do programa Profort do governo, onde liberou um bilhão de reais para esse segmento e já se encontra já em construção barcos não mais artesanais, barcos já com projetos de aço e atendendo. Como o primeiro barco foi o Maria de Fátima construído pelo estaleiro TWB em Santa Catarina. Então, eles vão estar em vários estaleiros. Vários estaleiros, mas, olha bem, são estaleiros especializados nesse segmento que eu acho que hoje está mais localizado em Santa Catarina, como o estaleiro Detroit, como o estaleiro TWB, que é uma linha de produto que eles estão desenvolvendo e já estão construindo. E alguns estaleiros menores em torno de dois ou três estaleiros em Santa Catarina já construindo em vacação contratada pelo Fundo de Manifestação. No Rio não tem rio. No Rio não temos ainda esse tipo de produto que são construídos. Ele está realmente localizado em Santa Catarina e no Ceará através do estaleiro Inácio, em Ceará. E me parece também agora no Aracaju, o Jipe já está desenvolvendo não só em vacações de apoio como empurradores, como também na linha de pesca também está sendo desenvolvido. Então, veja bem, o que foi importante do Sinaval? O Sinaval, juntamente com o seu órgão de imprensa que se conscientizaram que poderia dar apoio e dar a mão e o governo federal, está em expansão realmente entre o Sinaval no país e, veja bem, descentralizando bastante do Rio de Janeiro. Isso é bom? Isso é ruim? Não. Isso, em função de descentralização, nós temos uma costa extensa. Não poderíamos deixar de explorar aquelas melhores condições de cada região e existir maritimidade. Como hoje, nós temos lá, como citei, no norte, grandes tipos de invocações. Temos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que no passado teve um pequeno estaleiro, hoje tem duas bases maravilhosas, que é... Você vê isso como um grande otimismo. Grande otimismo. Grande otimismo. Que é uma nova base da W Torres para construir plataformas, entendeu? Temos lá a KIP em Rio Grande também, as duas localidades em Rio Grande já aí que construíram plataforma P53 nos últimos dias. no Rio de Janeiro continua, eu diria você em torno de 65% ainda da concentração da indústria. São Paulo, uma grande surpresa que foi o São Sons, hoje em Guarujá, considero embarcações de qualidade, forte. A TWB também é outro estaleiro lá em Santos. Então já tem em São Paulo já tem dois estaleiros pelo menos. SWAP, né, Pernambuco, Recife, nós temos lá o maior estaleiro da, eu diria, do Ibiriché de Sul. Vai ser um marco de construção. Um marco de construção. Não só para navios, como também para plataformas, etc. Então, equipamento de petróleo e para ali são problemas da manhã do Ibiriché de Sul. Então, na realidade, estamos agora também no desenvolvimento na Bahia, temos lá um encontro, na segunda quinzena agora de setembro, para também desenvolver um estaleiro, ou algo que atenda à demanda também do Nordeste. Então, na realidade, hoje, você está com um desenvolvimento muito grande de investimento, capacidade instalada em condições. Evidentemente, aqueles estaleiros que ficaram com maior dificuldade de investimento, eles estão começando a achar, a fazer esse tipo de empreendimento nas suas bases. Por exemplo, no Rio de Janeiro ainda tem um estaleiro que está desenvolvendo o Ser Metal com a Guarajima Naval, que já tem nove navios, quer dizer, também vai investir na sua capacitação, como hoje já tem uma UA capacitada, o Laser capacitado, o CapFells capacitado, com capacitação e instalação com tecnologia já avançada, não tecnologia de 20, 30 anos, como se tem comentado no mercado. Hoje, a tecnologia foge um pouco já dos estudos que foram feitos em 2002, 2003 e 2004. então esses estudos que nós temos nas universidades e nas pessoas que fizeram o desenvolvimento já não se retrata a realidade existente no momento que nós estamos em 2007. Então haveria necessidade de ter um novo investimento da ciência e tecnologia ou o Transpeto para que fazer uma reavaliação para essa demonstração desse material que hoje a gente está vendo. os empresários vai na frente e o governo federal tem que investir porque senão a coisa não acontece. Senhor. Enquanto a isso, você tem a senhora do governo federal. A senhora do Brasil, a senhora do Brasil, a senhora do Brasil, isso hoje, você vai aos estaleiros que estão operando com o contrato e já estão com a tecnologia muito bem avançada, como o Reis, já teve um desenvolvimento grande, o Acre, a Aliança, enfim, no Rio de Janeiro eu estou localizando isso. Fora do Rio de Janeiro você tem estaleiros sofisticados como você tem a nave chip em Santa Catarina, TWB, Detroit, que hoje o demandante da maioria dos revocadores do país estão sendo conseguidos no estado de Detroit e em Santa Catarina. Então houve um investimento com o apoio do governo federal, evidentemente através do Fundo de Marinha Mercante, esse desenvolvimento. Por isso que nós já gastamos os 10 bilhões que existiam nessa conta que era todo ano retornava para o Tesouro e não era usado em novos projetos. Hoje há necessidade de novos 10 bilhões para que os projetos sejam concluídos daqui para frente. Evidentemente a demanda que nós estamos esperando em torno de 90 embarcações só da Marinha Mercante, evidentemente não estamos considerando mais 20 e poucos navios da transferta. Então veja você que nós temos nos próximos 10, 20 anos nós temos 110, 110 navios novos a serem contratados. Porém, existe ainda um apoio que nós necessitamos que o governo tem que verificar esse gargalo ainda que ficou com todo o trabalho, com todo o desenvolvimento, com todo o apoio do governo federal, ainda falta um algo que chama-se garantia. Hoje é um gargalo a garantia ainda porque a quantidade de contrato não condiz com o ativo existente da sua própria empresa. Por mais volumoso que seja o ativo, imaginamos um estaleiro investindo 700 milhões de reais na sua planta industrial, ele tem que dar garantia de 3 bilhões de contratos. Não, então 30%, isso é 900 bilhões, 900 bilhões. 900 bilhões supera o ativo que ele tem que já também tem problema. Então, só para você ter noção, quando se fala assim, ah, o estaleiro não tem liquidez, por isso não consegue a garantia ou capitalizar e tal, não é uma verdade. Porque o bem que ele está produzindo é tão mais caro do que o próprio patrimônio que ele tem, o ativo que ele tem. Entendeu? Então, há necessidade. Nós temos um estudo comparativo dos benefícios e dos subsídios existentes no mundo. Na verdade, o melhor financiamento, melhores condições de financiamento estão no Brasil. Mas só que lá fora, eles dão uma condição de garantia diferentemente do Brasil. Talvez hoje essa solicitação de garantia seja mais pesada no Brasil pelo passado que aconteceu que não teve movimento da construção naval. Um problema de política governamental. Entendeu? A política foi... O que você deve ter que ser visto de outra forma. De outra forma. Hoje tem empreendedores com o tempo no passado, mas chegou a ser o segundo. Infelizmente, era demanda induzida. Hoje não é uma demanda induzida. Hoje é uma necessidade real do seu Belaní, do seu país. A nossa frota é em torno de 2%. Chegamos a ser 26%. Ou nós vamos ter a nossa soberania ou nós vamos ter um frete caro e o frete mais caro que tem está no terceiro mundo. Nós estamos em tal forma considerados no terceiro mundo. Certo? Então nós temos que mudar essa roupagem do governo federal com essa política industrial que ele lançou em 2002, 2003, onde participamos da nova medida professora da lei 10.869. Então o governo deu essa alavancagem, deu todo o apoio, nos deu obra, como diz o nosso presidente da República, Rocha, eu te lidei obra, lidei dinheiro, quero saber se vai entregar no próximo com qualidade e sem aumentar o preço da embarcação. Eu disse, sem dúvida. Mas para me fechar esse contrato, não é eficácia, eu preciso ainda chamado garantia. E isso nós temos cobrado do governo federal, dia após dia, um sistema que possa atender realmente a garantia no nosso país, no segmento da Constituição Nacional. Tudo que foi feito pelo governo, de acordo com o decreto de lei de 1940, ele ainda não atende às necessidades do construtor e nem do armador. Porque há um limitante também dentro do IRB, que a empresa só pode captar até 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, os equipamentos sofisticados de ponta, de tecnologia, avançaderno, ela não cobre um PSV. mas com essa nova lei do seguro do recurso que entra em empresas estrangeiras, inclusive Londrina e tal, como é que fica? Não muda um pouco essa questão do IRB? Vai ter que fazer de uma outra forma? Não muda porque o IRB é regulador. Ele vai ter todo o sistema. mesmo com a abertura o IRB? É, com a abertura ele vai ser regulador por enquanto. Entendeu? Então não muda. Então o governo tem que nos ajudar, já deu uma boa lavacagem, mas ela não atende ainda empresas que tenham o bem, ou seja, o patrimônio inferior ao... Você considera hoje o maior jargalo no setor? Sem dúvida. Essa limitação do IRB é por lei. Então tem que essa abertura e nós estamos nisso em todas as regiões possíveis. Tem até grupos comitês formados e estudando como tem através da ProNIP o NPG 32 parece que é o nome do grupo e ainda não tem uma solução e não podemos ver o navio passar. Nós temos que construí-lo e ver sim. Ele com bandeira nacional com orgulho você chegar na Holanda agora em Rotterdam na feira de novembro e ver embarcações com bandeira brasileira conseguidas no Brasil. Veja bem, a gente pode até ver porque já tem embarcações de apoio que estão nessa região aí já atendendo tanto a África quanto a embarcações conseguidas já no Brasil. Então isso aí é o nosso apelo e... O resto mundial ficado tudo está tranquilo. Está tranquilo, sem problema nenhum. E temos sim mais um problema que chama-se nove peças no país. Na nova peça não havia política industrial nos 20 anos anterior. Consequentemente todas as empresas fecharam ou quebraram. Então hoje tem que se desenvolver através da BIMAC através das suas associações uma uma industrialidade de peças que vem atender a exigência dos nossos agentes financeiros. Os nossos agentes financeiros têm uma exigência para redução da taxa de juros nós temos que ter uma nacionalização no mínimo de 60% a 65%. Infelizmente hoje ainda não conseguimos ter esse índice de 60%. Um problema também é novo e outro problema é que o país não se preparou na menor velocidade se preparou a função na volta. Então tem equipamentos nós temos alguns equipamentos mas temos que ter para 60% a 65% temos que trabalhar muito e apoiar essa área de nave peça desenvolver essa área de nave peça no país. Então esse trabalho nós estamos tentando também ajudar e participar o Sinaval tem dentro do seu corpo diretivo tem uma equipe organizada pelo Franco Papini com finalidade de desenvolver a nave peça e trazer para o país não 60% que foi já no passado no passado nós chegamos de 85% a 90% de índice de nacionalização isso tudo foi jogado para baixo entendeu? Então espero nas nossas reuniões aqui nós esperamos o mais rápido sim porque ninguém tem interesse de importar ninguém tem interesse de fazer coisas que não sejam brasileiras mas infelizmente ainda existe equipamentos e coisas que não são passivas no Brasil e nem fabricadas e que provavelmente tem que ser feito tem que ser desenvolvido e isso é um desenvolvimento que eu diria através do governo federal então todas essas câmaras que eu vejo câmara setorial de marinha mercante câmara setorial da nave peça câmara setorial não sei do que tributação câmara setorial é tudo bonito isso mas são coisas que não não tem uma ação de imediato tem cópias do passado e cópias do passado não é o que nós queremos nós queremos realmente o que está acontecendo hoje no país então não adianta nós criarmos câmaras setoriais sem ter realmente um empenho lá não é trazer livro missa encomendada pra gente ler como é que está aquilo já passado tudo tem que fazer o dever de casa tem que fazer o dever de casa como a Petrobras fez a Transpetro fez e a Constituição Laval fez também tanto é quando o cidadão diz que o navio brasileiro é mais caro 50, 60% de um navio asiático eu simplesmente ignoro e passo batido esse armador ele não tem consideração que esse benefício é dado para o armador brasileiro com construção brasileira ele considera que aquilo é um benefício dele não é do país é um benefício evidentemente nós chamamos de benefício porque ele é uma arrecadação do aframe dado no longo curso e na verdade ele é utilizado para o desenvolvimento da marinha mercante brasileira e pelo visto as pessoas não tem consciência disso tem que considerar naqueles cálculos ou naquela tabela de benefícios de custo financeiro dele tem que considerar o frete os benefícios concedidos que na última lei a cada um real que ele aplica na Constituição ele tem 0,75 de retorno de imediato não é de longo prazo então a marinha mercante brasileira ela vê as coisas que lhe pertence para não ver o benefício que lhe é concedido ela diz que aquele benefício é dela não é verdade aquele benefício foi concedido para reinvestimento dentro da indústria da construção naval e da armação que é o REB entendeu se não teria a paridade de exportação então veja bem esse debate é gostoso quando a gente participa e sem sombra de dúvida tem muitas pessoas que desconhecem ou aquelas que desconhecem para poder ter o proveito entendeu sempre é legal eu não construo porque é caro ele não tem vontade de construir quem tem vontade de construir vai lá contrata e faz as coisas acontecer como hoje está acontecendo com a Transfeto como hoje está acontecendo com a Ducinag como hoje está acontecendo com a Laurim como hoje está acontecendo com a Alcano como está acontecendo com a CBO enfim e armadores outros da embarcação então esse quer aquele que fica polinizando não está querendo aquele que fala em importação do Brasil ele está simplesmente jogando a bandeira brasileira a soberania brasileira no lixo tá bom nós até concordamos nós aqui no Silavó concordamos com a importação pague todas as taxas que são inseridas em cima de uma importação ele quer isso? é direito está aí na lei então muito bem eu acho que dentro da armação brasileira tem os desarmadores e os construtores bastante sérios mas existe ainda alguma play algumas pessoas que viveram com bandeira de estrangeira viveram aqui no afrontamento então para que investir? então essa minha reclamação também o governo tem que primar nisso quando se levanta através da CMA ou outras entidades ou outras instituições de que tem que abrir a cabotagem ninguém abre a cabotagem ninguém abre a cabotagem a cabotagem é própria a cabotagem é vida deles alega que não tem navios errada a logística muitas vezes está ervônea no nosso país ele não pode de forma alguma forçar ou ter uma cabotagem com pouca tonelagem no cais enfim então tem que fazer um outro sistema de logística tem um plano maravilhoso aí desenvolvido pelo Ministério do Transporte que está fazendo uma junção do que é a logística e como podemos operar uma logística e outro o estudo ele existe já foi concluído e deve estar saindo esse ano outra coisa portos a infraestrutura de portos dragagem com o exercício civil nós temos dragueiros vamos chamar assim popularmente dizendo brasileiros com investimento brasileiro e nós estamos cada dia brigando para trazer holandeses sei lá importar dragagem para fazer dragagem sendo que hoje existem algumas dragas já com capacidade no país e se está aí parado eles estão parados na porta eles estão lendo porque não participam de licitação aí vem a alegação não mas eles fizeram cartel o preço está aí inviável de fazer acho que eu não sou dragueiro não conheço mas eu acho que é tudo negociação e isso depende do governo federal não adianta eu ficar criando secretaria criando ministério para poder dar tem que ser concentrado no Ministério do Transporte e no Ministério do Transporte desenvolver esse segmento como bem eram feitos no passado tem empresários que investiram pesado em dragas em recuperação de dragas até construção de pequenas dragas grandes dragas e hoje eu já disse você vai aqui passando aqui para São Gonçalo no estaleiro que tem ali na linha do contorno você vê a draga parada será que o cara é maluco de não ter uma composição de preço para poder atender e tirar aquela draga ele realmente deve ter alguma coisa esquisita então o ataque tem que olhar com bons olhos o ataque tem que ver essas ortogas que foram dadas pelo processo de que vamos construir vou dar uma ortoga para ele poder operar no Brasil e o cara está operando não tem na jura de maneira brasileira e nem tem intenção de construção eu acho que falta de envolver a política implantada pelo governo federal a agência tem que ser atuante a agência não pode ser um anac que não tem um apagão da navegação no país isso não tem a menor dúvida disso não só pelo problema de ortogas erradas como também falta de dragagem como falta de formação da marinha maria marítima entendeu então esse dinheiro que está contingenciado da marinha o governo tinha que se contingenciar para o treinamento entendeu que nossas nós eu estou falando não de cadeira que eu não tenho conhecimento profundo estou falando de ouvir em palestra e solicitação e pleito da marinha mercante brasileira pleiteando que eles estão parando por falta de comandantes e oficiais da marinha mercante brasileira então veja bem financiamento melhor não tem no mundo marinha do Brasil existe necessidade de reapareilamento da marinha brasileira marinha mercante existe a necessidade de ter navios novos de vida não ultrapassada não adianta dizer ah eu sou empresário sou armador brasileiro com ortoga brasileira com navio construído em 1972 e que não se encontra no Brasil o navio está fora do Brasil ainda ele não opera no Brasil então veja bem o cara com a ortoga brasileira o navio só tem um navio e deve ter pelo menos 20 afretados da própria frota dela estrangeira entendeu e é o único navio brasileiro que está operando fora do Brasil com mais de 27 anos de vida já passou isso para passar mas são as reclamações que o sinavalo vem delasiano vem delasiano vem e desenvolveu uma outra mentalidade mostrando que hoje não existe nesse segmento pessoas que não visa que não só tem o foco como visa nele é construção na volta não é vender banana não é outra coisa não é construção na volta então o governo deu essa condição e nós estamos encarando como tal estamos investindo como tal grandes players estão vindo para o Brasil exatamente porque está sentindo uma seriedade no programa existente como nós temos aí a Samsung como temos a Hitachi como temos enfim o Jurong a Kepp Fels temos empresários brasileiros de outros segmentos que viu uma seriedade nesse segmento estão investindo pesado como o Camargo Correia como o Queiroz Galvão Queiroz Galvão não só está entrando em estaleiro como ela tem plataforma própria ela tem o óleo e o gás uma estrutura dentro do seu grupo que opera na Bacia de Campos e tem também um estaleiro para a construção no Rio Grande que hoje está desenvolvendo uma plataforma dessa credibilidade que está tendo essa credibilidade que a Constituição Arval está tendo e o governo federal também está sendo credibilizado como tal ele quer desenvolvimento ele quer investimento ele está criando uma política industrial o Sinavol vai continuar cobrando o Sinavol o Sinavol é o fiel cobrador o Sinavol como sindicato jamais pode deixar embora seja Patronó jamais pode deixar de ser reivindicante se ele deixar de ser reivindicante ele está morto ou não existe no Paranormal Mundial de Sindicatos e Associações então o Sinavol está sempre 24 horas lá com uma equipe bastante desenvolvida uma equipe de conhecimento profundo da matéria como temos aí já aquisições lá o Infran o Papini que é um engenheiro naval conhece o segmento o Ivan não poderia deixar de ser da imprensa nos escritos essas coisas todas nós erramos bastante nós estamos começando a acertar agora as pessoas contratando temos hoje uma relação trabalhista que é o Jorge Faria que dentro das negociações que o Sinavol faz realmente é um encontro do Ministério do Trabalho que é bastante atuante mas infelizmente ainda usa a carta de Olavola que foi constituída em 1936 e homologada e referendada e área de referência por Lindor Focolo ela infelizmente está aí até hoje e como tal nós temos que obedecer ela e temos que seguir ela era uma portaria de segurança se me fala a memória 21 na década de 70 e de 60 hoje são MR e essa MR que nós falamos segurança e condições do trabalhador nós estamos querendo nos equipar e atuar de acordo com a legislação hoje pertinente embora bastante que seja fazada mas pertinente estamos nos adequando e estamos hoje dentro dos estaleiros fazendo também não só que o governo faça o social que o estaleiro consultor que teve o apoio do governo retribui com alguma coisa o que nós estamos falando de retribuição? gerando emprego e renda gerando emprego renda serviços médicos porque o serviço médico infelizmente não atende adequadamente então tem convênios médicos tem bolsa de alimento não é bolsa de alimento é um tique de alimento para ser diferenciado de chamar bolsa familiar bolsa de alimento então veja bem ela está retribuindo ela está dando outra partida ela gera emprego ela gera o social e as famílias tentar evitar que o nosso estado de São Rio de Janeiro tenha um pouco seja reduzido um pouco da marginalidade a gente se lavar hoje brasileira ela dá quantos empresas? ela gera hoje diretos e em geral é diretos eu diria a você hoje 39 mil empregos sem edificar sem ainda os contratos de transferência de malas obras ela com toda a tecnologia avançada que é muito mais avançada do que aconteceu na década de 70 e 80 ela deve chegar aí nos próximos anos com os contratos de eficácia em torno de 45 mil diretos quando a gente fala em direto e direto a gente fala em direto a gente considera que seja 3 na indústria paralela ou seja fornecedores da indústria naval e falamos de 3 em cada família de verdade lá no Nordeste a gente pode falar em 8 mas aqui a gente fala em nós aqui a gente fala em 3 então hoje vivendo da Constituição Naval você tem aproximadamente 300 mil pessoas já falando de Constituição Naval no país e nós tínhamos em 2 mil nós tínhamos 2 mil pessoas com 6 vamos dizer assim 12 mil pessoas falando de Constituição Naval no país então houve um crescimento muito grande veja bem evidentemente nós temos hoje ainda uma dificuldade no treinamento os custos de treinamento são muito altos no nosso país com o sistema promip ele tenta ser reduzido mas o nível de escolaridade para poder atingir a cadeia produtiva é muito alto o promip ainda está no estágio muito alto para o nível de chão de fábrica que é como no Nordeste você não vai encontrar nível de escolaridade oitava então tenho que trabalhar isso e trabalhar o sistema S que dentro do Senai SESI os custos são muito altos só para você ter noção hoje me custa um treinamento mensal me custa quase eu botar uma pessoa na universidade é uma realidade está aí está comprovado nós temos estudos acabando de fechar com o pessoal de Pernambuco aqui do Rio de Janeiro por isso que nós pedimos sempre o apoio e investimento do FAT pedimos apoio e investimento do Fundo de Maria Mercante que até agora não fizemos nem um processo do Fundo de Maria Mercante o que nós queremos do Fundo de Maria Mercante realmente é para a construção e para o treinamento existe já o FAT então o FAT tem que colaborar e tem colaborado e tem se desenvolvido uma parceria entre os taleiros construtores e verdade o FAT e o Senai é o custo real veja veja a barbaridade do mundo no sistema S não sei o sistema S nacional o sistema S que nós vivemos hoje nós temos uma contribuição de Senai e SESI se paga uma taxa de cada trabalhador que está lá empregado na Constituição Nacional além dessa taxa quando eu vou dar treinamento àquele cidadão eu tenho que pagar um BX que hoje equivale quase a uma universidade de menção então eu vou até ter um um encontro com o presidente do sistema S e eu vou ponderar isso entendeu então é um dos motivos que a Constituição Naval brasileira não é uma bandeira do Sinaval Sinaval embora seja nacional mas com as carências existentes nos estados e regionais nós concordamos e aceitamos sem qualquer intervenção da criação de novos sindicatos até participando da política do governo que se disse da própria Série T que disse que o puro sindicalismo é permitido no país então nós não em momentos algum criamos problemas que não deveria ter sindicato no estado do Nordeste do Norte do Sul do Sudeste nós não nos preocupamos com isso e agregamos valores e com essa agregação de valores houve um grito como houve o grito da independência houve um grito da Constituição Naval of Shore que ela tem que ter a sua própria federação com a sua própria arrecadação ela faça em reverter esse benefício para o seu segmento e não uma 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 concentração de caixas de vários segmentos da indústria e depois não tem condições de repassar o suficiente para cada indústria que é necessário a Constituição Naval é um demandante de emprego muito grande no estado do Rio de Janeiro por exemplo então consequentemente ela só ela já absorveria quase todo o parque que existe aí de social disponível social e não só Obrigado.